As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus Ailezi es uvinai, ibanai, rugnai, uvinai Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo Tá agradando a Deus, tá subindo, tá subindo Orou pelo marido, o marido é na casa do Senhor Ora pelos filhos, eu ajeito os filhos, ora pelos netos, eu vou cuidar dos netos A tua vida é orar, e a minha ala agachando a araia, e a minha resposta é certa Vai bacando, vá, ide Vá, miga Tá ficando doida Orando todo o tempo, tá ficando doida Eu não tô falando com as paredes Eu não tô falando com as muliçoca Eu não tô falando com um homem que não pode fazer nada Eu creio que ele existe, ele é Deus Eu creio que ele me escuta, ele é Deus Eu creio que ele me responde, ele é Deus Eu creio que ele se agrada, ele é Deus E vai acontecer milagre, ele é Deus Pede que tu recebe, busca que tu acha, bate na porta que ela vai se abrir E Jesus ensinando eles a orar e a pedir Ele ensina aquela mulher, aquela viúva batendo na porta daquele juiz inícone E a Bíblia diz que ele nem temia Deus Mas ele resolveu a situação dela Naquele texto Jesus diz E quando eu voltar, acharei eu fé na terra Porque se ora, só ora de verdade quem tem fé rapaz Quem não tem fé não ora não Fica conversando com os outros Articulando com os outros Mentindo com os outros Aprontando com os outros Tentando fazer da sua maneira Mas quem tem fé ora, espera, aguarda e recebe o milagre O texto no evangelho vai dizer Me peça que eu vou lhe dar Me peça, me peça, me peça Qual o filho que pedindo a pai um peixe O pai vai dar para ele uma pedra, uma cobra Não E o Bíblia diz assim Eu vos darei o Espírito Santo Porque quem vai orar é o Espírito Santo Quem vai interceder é o Espírito Santo Eu me lembro uma vez eu voltando para casa Recém casado Eu morava no Porto das Dunas E via no carro lá em cima E naquele momento o diabo queria ceifar a minha vida E ali ele fez um cara passar da mão dele para a minha mão Naquele momento ali algo diabólico ia acontecer E ali Deus me fez Desviar E me livrar E quando eu cheguei em casa A bispa tomada pelo Espírito Santo disse Alguns minutos atrás Deus me levantou em oração para você Eu não sei se você está entendendo Mas quando você ora Deus está livrando Quando você ora Deus está abrindo porta Quando você ora Deus está entrando Dua providência Oh meu Deus Talvez você possa dizer assim Eu acho que eu falo muito Eu acho que eu peço muito Nunca pense isso Fale Fale Peça Peça Fale Fale Peça 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 Fale Fale Clame Ore Busque Peça 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 Olha para essa pessoa Que está do seu lado E diga Encha esse cálice de oração Diga para ela Diga Cristiano Para ela Diga Encha esse cálice De oração Porque esse cálice Vai subir lá Para o trono de Deus Porque foi falado Em Apocalipse 5 A respeito Da oração Dos santos Em um cálice De ouro Com incenso Aroma agradável Só quem é Pim de Costão Tire o pé Do chão Para adorar Eu vou entrar Com providência Eliana Eu vou entrar Com providência Júnior Eu vou entrar Com providência Willough Ei Eu vou entrar Com providência Felipe Eu vou entrar Com providência Maria Wendel Eu vou entrar Com providência Alexandre Felipe O diabo pensou Que você ia tentar Fazer do seu jeito Satanás pensou Que você ia Brigar Sair na mão Sair na bala Satanás pensou Que você ia Xingar Perder a razão Mas olha você De joelho No chão Olha o jejum E a oração Subindo Olha a glória Descendo Olha a resposta Chegando Olha o milagre Acontecendo Olha eu fazendo A roda Geral Olha eu fazendo A roda Geral Olha eu fazendo A roda Geral Eu tinha mandado Resposta para você Disse o senhor O príncipe da pérsia Tentou reter Aleluia Aleluia Mas eu Senhor Enfiei Miguel E eu digo Que o que é Para Jerusalém O que é Para Daniel O que é Para crente fiel Não tem Satanás Inveja A palavra contrária Feitiçaria Nem macumbaria Que tem jeito Quem está começando A entender Vai adorando Jesus Vai adorando Jesus Vai dizendo Já deu certo Está ligado Na terra E no céu Já deu Foi certo Jesus está curando Gente agora Senhor Jesus Está entrando Com providência Na vida do teu filho Da tua filha Deus está visitando O teu marido Tuas finanças Tua saúde A saúde De quem tu ama Rubina Sova Eu vou Abrir Portas Eu vou Entrar Com providência Eu vou Fazer um Ebuliço Acontecer Para saberem Que só eu Sou o senhor Na tua vida Ele Ele Não se envergonha De mim Ora lá Naquele lugar Não se envergonha De mim Ergue o altar Naquele lugar Não se envergonha De mim Glorifica Meu nome lá E eu Eu não já falei Para Abacu Que eu não falo Para ti Hoje Mulher O justo Vai viver Da fé A fé Faz você Esperar Eu te Recompensar E ao mesmo Tempo Que eu Estou Esperando O momento Para te Recompensar É o mesmo Tempo Que a iniquidade Do teu inimigo Está passando Da medida Para eu poder Abater um E exaltar o outro Abater um E exaltar o outro Abater um E exaltar o outro É chegado o tempo Deus está dizendo É por esses dias Que eu abato Aquele iníquo Eu abato Aquele iníqua E eu te exalto E eu te levanto E eu te respaldo E eu honro A tua fé E eu digo E deixo certo Eu recebo Cada oração Cada hino Cada campanha Que você faz Nesse altar Tem fogo Nesse altar Tem bíblia Nesse altar Não tem invenção Esse altar Serve ao Deus Da criação O altar O altar vai responder O altar vai responder O altar vai responder Senhor Eu entrego No teu altar Oh Senhor Oh Deus de Israel Oh Deus do fogo Deus do vento Deus da glória Deus que faz Descer a sepultura Subir dela Deus que fere Deus que saura Senhor Chegou a hora Da decisão Para esse crente Chegou a hora Do vamos ver Senhor Está aí a tua filha Está aí o teu filho Dizendo Deus Diz a ele Responde Deus Faz o milagre Deus Faça o pedido Faça Peça 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 Está aí o pedido Dele Senhor Está aí o pedido Dessa criança Desse adolescente Desse jovem Desse adulto Desse ancião Está aí o pedido Dela Jesus Eu te peço Meu Deus E meu Pai Agora ao tocar O chofar Que o Senhor Desça uma glória Neste santuário Tão grande Deus Que a enfermidade Vai ser colocada Para fora O mal Vai desaparecer Os demônios Os demônios Não vão suportar E os milagres Irão acontecer Eu digo Um Eu não vim aqui Para inventar Dois Eu não vim aqui Para emocionar Três Eu vim aqui Para pregar Palavra E onde tiver Alguém que recebeu fé Através dessa palavra Ao toque do chofar Você vai receber Tanto poder de Deus Tanto poder de Deus Olha aí Tanto poder de Deus Do alto da cabeça Até a planta dos pés Recebam A unção Sobrenatural Agora Comece a orar em línguas Comece a pisar Na cabeça da serpente Bata com as mãos Bata com os pés Recebe Poder 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 Pentecostal Olha o céu Se abrindo Olha a glória Descendo Olha o milagre Acontecendo Olha o mal Desaparecendo Eu fiz e vou fazer de novo Paz A felicidade Recebe o teu milagre Apocalipse 5 Versículo de número 8 Você pode dando glória a Deus Você está usando a mão Mas sua boca está livre Para você glorificar Ao nome de Deus Glória a Deus Aleluia Apocalipse 5 Versículo de número 8 A Bíblia diz assim E quando tomou o livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles uma harpa E taças de ouro Cheias de incenso Que são o que irmãos? Que são o que irmãos? Vou perguntar de novo Para a igreja inteira Responder bem alto E com convicção Que são o que irmãos? Santo Coloca a mão no coração E ore comigo por favor Senhor Repita comigo Diga Senhor Senhor Nosso Deus E nosso Pai Mais um dia de nossas vidas Estamos aqui no templo No santuário Para podermos te adorar Te cultuar Exaltar o teu bendito nome Fala conosco Nos sinaliza Nos direciona Diga Temos decisões A tomar Queremos acertar Queremos glorificar o seu nome Usa o teu filho A tua palavra Cura Liberta Salva Batiza com fogo Faz milagres 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 Acontecerem Em nome de Jesus Senhor Diga amém Amém Você pode se sentar Glorificando o nome de Deus Estamos fazendo uso do Último livro da Bíblia Livro do Apocalipse Conhecido como Livro da Revelação E Nós vamos ver aqui Bem no começo do livro do Apocalipse No versículo 1 Capítulo 1 Que João fala que essa é a revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer Que ele Enviando por intermédio do seu anjo notificou o seu servo João Né Então Nós vamos ver Deus falar com mais sete igrejas da Ásia Apocalipse 2 e 3 No capítulo de número 4 Nós vamos ver a visão do trono de Deus A visão do trono de Deus Só fui falar com o pastor Napoleão Falcão Fiquei bem apocalíptico hoje Estava falando com o pastor Napoleão Hoje hackearam o Instagram dele E Estava falando com ele a respeito Do arrebatamento da igreja E da Bíblia E da palavra de Deus Pastor Napoleão falando que realmente assim São muitos acontecimentos Né São muitos acontecimentos mesmo E é como se a As contrações Né Estivessem Diminuindo Né Estivesse no espaço de tempo Menor E E gente Nós precisamos nos preparar Nós precisamos Nos santificar mais Nós precisamos otimizar mais Nosso tempo Nós precisamos orar mais O inimigo tenta Distrair a gente Né Né E nós precisamos Focar muito em Deus Focar em Deus Quer dizer Focar na Bíblia Focar nos hinos da harpa Né Focar Me envolver Naquilo que está acontecendo Na igreja A qual Eu fui enraizado E eu vi uma aqui hoje Na campanha de milagres Mais feliz De ver a igreja mais cheia De vocês presentes Né Eu fiz uma convocação Queria que vocês dessem Uma salva de palmas Para vocês Eu fiz uma convocação Bispos Bispas Pastores e pastoras Eu falei Eu sei que não é fácil Porque nós somos Nós somos os provedores do lar Eu sei que não é fácil Porque tem dias Que a gente tem que tirar Para fazer o mercantil Para casa Às vezes um passeio Com a criança Às vezes cuidar Da própria casa Né E tantas outras Mais tarefas Que nós temos No dia a dia Né Mas eu falo muito Que as pessoas Procurem pelo menos Estar na terça Na sexta E no domingo Né Eu sei que tem gente aqui Que vem todo dia Essa Sabençoadinha aqui Ela fez um propósito Com Deus uma vez De vir um ano todo Não faltar um dia Mas enfim É Apocalipse Apítulo 5 Então vai falar Da visão do livro selado Sete selos O cordeiro Mas o que me chama Mais atenção E aqui é por isso Que eu faço A leitura somente Do versículo 8 São Essas taças Essas taças De ouro Cheias De incenso Eu falei hoje Sobre sacrifícios Eu falei hoje Sobre aroma Suave Que sobe As narinas De Deus E que agrada A Deus Eu falei hoje No salmo 51 Eu falei Davi trazendo A visão espiritual Do sacrifício A importância Do sacrifício E Davi dizendo Que De nada Adiantaria Ele derramar Sangue de animais Se ele não Tivesse um espírito Quebrantado E um coração Contrito Davi dizendo Que realmente Ele sabe Que o que agrada A Deus É quando Um pecador Ele mostra Arrependimento O que agrada A Deus É quando Uma pessoa Realmente chora Se humilha Dizendo Eu pequei Eu não aguento mais pecar Eu não quero mais Te desagradar Eu quero força Para me colocar De pé de novo Eu quero que o Senhor Me dê discernimento Para eu poder saber Lutar contra o mal Não me desviar mais Não te desagradar mais Aí eu vejo aqui Justamente no livro Da revelação Uma revelação Né? Puxa A Bíblia está falando Da taça de ouro Cheia de incenso E aí Vem aqui O que são Essas taças de ouro Cheias de incenso Né? Vem aqui Literal São as orações Dos santos E eu venho falar Hoje aqui A respeito Deus me deu Essa mensagem Ontem O tema da mensagem Esse anote por favor Quando passa Da medida E transborda Quando Passa Da medida E transborda Eu venho falar Aqui Sobre Nós podemos Investir Mais tempo Em oração Eu venho falar Aqui Sobre Esse investimento Do bem Eu venho falar Aqui Hoje Sobre É O que Agrada A Deus Né? A Bíblia fala Que tem coisas Que o senhor não gosta Tem coisas Que o senhor abomina Né? Sabemos Que seis coisas O senhor não gosta Sétima o senhor abomina Que é quem fica Semeando Contenda Entre Irmãos Ao mesmo tempo Eu vou ver Em Mateus 5 Nas bem-aventuranças O que Deus Gosta muito Deus gosta muito Que sejamos Misericordiosos Que sejamos Bondosos Né? Ele vai falar Quem são os bem-aventurados Os bem-aventurados Os pacificadores Né? Bem-aventurados Ou seja Mais do que felizes São as pessoas São as pessoas Que meditam Na minha palavra De dia e de noite Essas vão ser Bem-aventuradas Bem-sucedidas Em tudo que fizerem Então eu preciso Ler a Bíblia O meu manual De como é que eu Funciono bem Do que é que Agrada a Deus Né? Manual do tempo Manual do crente Manual da vida Da fé E eu preciso Buscar aqui Então Conhecer Mais a Deus Através Da sua própria Palavra Ora Quem escreveu A palavra Foi Deus Usando homens Em diferentes Épocas Diferentes Culturas Né? Em tempos Diferentes Mas todos eles Inspirados por Deus Aí o canon É fechado Está ali a Bíblia 39 livros No antigo 27 no novo E nós vamos ver Do Gênesis 1 Até o Apocalipse 22 E nós vamos ver Do início Até o final Deus falar Sobre Oração Ora Veja bem Eu vou falar aqui A respeito Do investimento Que Cornélio Estava fazendo Há um tempo E que Deus Recebeu Esse investimento De Cornélio Abra a sua Bíblia Em Atos Capítulo 10 A mão Você está usando a mão Mas a boca A boca está livre A Bíblia vai falar Em Atos Capítulo 10 Versículo 1 2 3 E 4 Eu vou ser breve Tá? Eu vou ser bem Objetivo Mas eu quero que você Preste atenção Por favor Atos 10 Versículo 1 2 3 4 Diz assim Morava em Cesareia Um homem de nome Cornélio Centurião Da corte Chamada Italiana A Bíblia diz que ele era o que Igreja? Pedoso O que mais? E temente a Deus Com toda a sua casa O que mais que ele fazia Igreja? Fazia muitas esmolas Ao povo E de contínuo Ele fazia o que? Olha como é bom Nós podermos ir Mastigando Meditando A Bíblia diz que De contínuo A Bíblia não diz Só que ele orava Mas a parte B Do versículo 2 Do capítulo 10 De Atos Muito bom você Prestar atenção Se vocês estiverem Conversando aí atrás Não vale a pena não Eu estou pregando Presta atenção A Bíblia diz aqui Que Cornélio De contínuo Ele não orava a Deus De contínuo Ele não parava De orar a Deus Orou? Orou Vou orar de novo Orei para comer Dei graças Amém Me levantei Ai agora Para agradecer Pela comida à mesa Mas ao mesmo tempo Que eu estou orando Pelo alimento Na minha mesa Eu estou orando Para que Deus me dê Mais recurso Para eu abençoar Três classes de pessoas Quando você for orar Pelo alimento O momento da oração Do alimento Não é só você Dar graças Porque você tem Mas se você vai pedir A Deus Que Deus lhe dê Mais condições Para abençoar Três classes de pessoas Me pergunte quais? Orfão Viúva E necessitados Todas as vezes Que você for Fazer aquele arroz Léo Ele pega a cebola Diz que é cenoura Aí toda a vez Que você for comer Aquele arroz Aí você vai lá E fala Senhor obrigado Por esse arroz Obrigado senhor Obrigado por esse café Obrigado senhor Obrigado senhor Pelo senhor Me dar condições De poder me alimentar É tão bom Quando a gente se alimenta Assim ou não? Às vezes a gente está Ficando triste É falta de comida Aí você come E se alegra Quem foi que já passou por isso? Né? É igual menino Menino às vezes Fica enjoado né? Menino está chorando Você dá comida para o menino Menino não está de rir Então nós vamos orar Pelo alimento Eu oro pelo alimento Né? Eu digo senhor Obrigado Que tem alimento Na minha mesa Mas eu quero te agradecer Porque o senhor Tem me dado condições De eu poder ofertar Na casa de Deus E abençoar Órfãos Viúvas E necessitados Olha como é bom Nós aprendemos a orar Quem está entendendo Diga aleluia Aleluia É tão importante orar Que os discípulos Perguntam para Jesus Senhor E quando nós formos orar Nos ensina Jesus passa para eles Assim tipo algo padrão Né? Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Vem a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como nos céus O Pão nosso O cafezinho A tapioca O cuscuzinho nosso De cada dia Nos dai hoje Né? Perdoa-se As nossas ofensas Como nós temos perdoado A quem nos tem ofendido Não nos deixa Cair em tentação Mas livra-nos Livra-nos A oração A oração É pedindo proteção É pedindo livramento A oração de Jabes Senhor me livra da angústia Me livra Me livra Me protege Nós temos que estar pedindo A proteção de Deus Saindo de casa Para trabalhar 24 horas por dia Eu habito no esconderijo Do Altíssimo Assombro do Onipotente Eu descanso Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Eu não serei abalado Nem atingido Então Se você for Se você for Se você for Pegar tópicos E temáticas Dentro do ensinamento Da oração De Jesus Aos discípulos É tudo Tudo muito importante Dentro de uma oração só Jesus ensina Que nós temos um pai E que esse pai é nosso E ele está nos céus Aí Jesus vai dizer Santificado seja o teu nome O nome de Deus é santo Eu não posso estar usando o nome de Deus em vão Vem a nós o teu reino Nós temos que pedir o reino de Deus Aqui na Terra Ah meu amigo Tudo ficar aqui Foi o que nós vimos agora A pregação no domingo Amém? Um rei reinará com justiça E príncipes estarão com ele E nós seremos como abrigo Como cavernas e esconderijos Guardando as pessoas Das ventos e das tempestades Quem está entendendo diga aleluia Então Eu sei que meu pai está nos céus Eu sei que santo é o seu nome Eu peço que venha o reino de Deus E que seja feita a vontade de Deus É uma oração que eu não posso parar de fazer É essa Não sei Eu não sei orar Pois orar sim Seja feita a tua vontade Aqui nessa terra Aqui nessa vida Aqui Senhor Deus na minha família Seja feita a tua vontade aqui na terra Como nos céus Porque a vontade de Deus Ela é boa Ela é agradável E ela é perfeita Venha nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Ele está dizendo Maná Deus me dá o maná Deus me dá o maná Me ensina a ser satisfeito O pão de cada dia O pão de cada dia O pão de cada dia Ele fala sobre perdão na oração E nos perdoa Aí ele entra com a lei da semeadora Nos perdoa Como nós temos perdoado Ele nos deixa cair Em tentação Porque tem aí um ser Que ele tem três ofícios Para cumprir na terra Tentar Enganar E acusar Amém? Quem faz isso é o diabo Tentar Dou Enganar Dou Acusar Dou Menos advogado Menos amigo Menos cooperador Menos pastor Isso não Ele diz Me livra da tentação Ele está ensinando os seres humanos A orarem assim Porque ele mesmo Não seria tentado Porque ele é Deus Mas nós A Bíblia vai dizer em Tiago Que nós podemos ser engodados E atraídos Pela concupiscência Que há em nós E é por isso Que nós temos que crucificar Nossas paixões Na cruz do Calvário Que são nocivas E vivermos no Espírito E andarmos no Espírito Quem está entendendo De Galiluia Então Ele está ensinando aqui Isso daqui é algo tremendo Isso daqui não é uma reza não Isso daqui é um padrão Me livra da tentação Senhor Livra-me das tentações Né? Senhor Teu É o reino É o poder E a glória Para todos sempre Jesus vai ensinando a gente A dar glória a Deus Jesus vai ensinando a gente Através das orações Por quê? Porque tem gente Que não sabe orar E o mais importante Até não é orar É ler Bíblia Entender o que está na Bíblia Por quê? Porque se eu leio Bíblia Eu aprendo a orar Se eu não leio Bíblia Eu não sei orar Ah, mas é o Espírito Santo Quem vai interceder por nós É Mas é óbvio Que o Senhor Vai trazer à existência Algo Que entrou aqui E está aqui Então Hoje eu venho aqui É campeão de milagres É importantíssimo Nós vemos Estava falando com uma pessoa hoje De repente Vem um morto ressuscitar Puxa Um paralítico levantado Uma cadeira de rodas Um cego enxergar Isso é tremendo Mas nós vamos ver Na Bíblia Relatos de pessoas Que foram curadas Receberam milagres Mas não votaram para agradecer E mais importante ainda Do que o milagre É a salvação Eu não posso Gente, a coisa melhor do mundo É a sã doutrina É a Bíblia Não adianta Nós estarmos gritando aqui Pulando Todo mundo suado Blá, 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 blá Não sei o quê Todo mundo emocionado E todo mundo sei o quê E tal E ninguém muda caráter E ninguém vive novidade de vida Não, gente Igreja que se preza Tem palavra Igreja que se preza Tem sã doutrina Tá entendendo? Igreja que se preza Tá igual vocês aí Tudinho, azul velhinho Tudo, ó Comendo num pasto verdejante São os crentes de Bereia Tô vendo aqui Tá aqui É isso mesmo O apóstolo O apóstolo veio pregar Hoje aqui A respeito do Desse investimento Chamado oração Eu tô investindo Oração no céu O Espírito de Deus Vai interceder por mim Eu vou acordar de manhã Orando Vou consagrar meu dia a Deus Eu vou fazer uma reunião Com alguém Onde nós vamos tomar decisões Eu vou orar antes E vou pedir pro Espírito Santo Nos iluminar Vou sentar pra comer Vou agradecer pelo alimento E pelas oportunidades De abençoar quem passa fome Então em todas as circunstâncias No nosso dia Olha pra essa pessoa Que tá do seu lado E diga Cabe oração Cabe oração Cabe oração em todo lugar Só não cabe oração Sabe o quê? Quando tem dois crentes carnaus Sentados falando da vida alheia Só não cabe oração Só não cabe oração Tá entendendo? Quando não tem um são Onde não tem um são? Aí a pessoa diz Pra que orar? Nós estamos aqui resolvendo negócios Pra que isso? Pra que essa oração toda? Pra que? Pra perturbar mesmo A tua jureia Filho do capeta Tá entendendo irmãos? Porque eu vou aqui Diante de um texto bíblico Tá certo que é Deus Vai falar E vai dizer assim Eu escutei As tuas orações Cornélio Eu recebi As tuas esmolas Cornélio Você já teve Uma hora que passou Da medida E eu tive que te responder Cornélio Olha o que a Bíblia vai dizer aqui Versículo 3 de Atos 10 Esse homem observou claramente Durante uma visão Cerca da hora nona do dia Um anjo de Deus Que se aproximou dele E lhe disse Versículo 4 de Atos 10 Diz o que aí? Cornélio Este fixando nele Os olhos E possuído de temor Perguntou Que é Senhor? E o anjo lhe disse As tuas orações E as tuas esmolas Subiram Para a memória Diante de Deus Está subindo Está subindo Está subindo Está subindo Está agradando a Deus Está subindo Está subindo Orou pelo marido O marido é na casa do Senhor Ora pelos filhos Eu ajeito os filhos Ora pelos netos Eu vou cuidar dos netos A tua vida é orar E a minha Ala agachando a araia E a minha resposta é certa Está abacando Vá 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 Amiga Está ficando doida Orando todo o tempo Está ficando doida Eu não estou falando com as paredes Eu não estou falando com as muliçoca Eu não estou falando com o homem Que não pode fazer nada Eu creio que ele existe Ele é Deus Eu creio que ele me escuta Ele é Deus Eu creio que ele me responde Ele é Deus Eu creio que ele se agrada Ele é Deus E vai acontecer milagre Ele é Deus Pede que tu recebe Busca que tu acha Bate na porta Que ela vai se abrir E Jesus ensinando eles A orar e a pedir Ele ensina aquela mulher Aquela viúva Batendo na porta Daquele juiz E Nicoló E a Bíblia diz Que ele nem temia a Deus Mas ele resolveu A situação dela Naquele texto Jesus diz E quando eu voltar Acharei eu fé na terra Porque se ora Só ora de verdade Quem tem fé rapaz Quem não tem fé Não ora não Fica conversando com os outros Articulando com os outros Mentindo com os outros Aprontando com os outros Tentando fazer da sua maneira Mas quem tem fé Ora, espera, aguarda E recebe o milagre O texto no evangelho vai dizer Me peça que eu vou lhe dar Me peça, me peça, me peça Qual o filho que pedindo a pai um peixe O pai vai dar pra ele Uma pedra Uma cobra Não E a Bíblia diz assim Eu vos darei o Espírito Santo Porque quem vai orar É o Espírito Santo Quem vai interceder É o Espírito Santo Eu me lembro uma vez Eu voltando pra casa Recém casado Eu morava no Porto das Dunas E via no carro lá em cima E naquele momento O diabo queria ceifar a minha vida E ali ele fez um cara Passar da mão dele Pra minha mão Naquele momento ali Algo diabólico ia acontecer E ali Deus me fez Desviar E me livrar E quando eu cheguei em casa A bispa tomada pelo Espírito Santo disse Há alguns minutos atrás Deus me levantou em oração Por você Eu não sei se você está entendendo Mas quando você ora Deus está livrando Quando você ora Deus está abrindo porta Quando você ora Deus está entrando Com providência Oh meu Deus Talvez você possa dizer assim Eu acho que eu falo muito Eu acho que eu peço muito Nunca pense isso Fale Fale Peça Peça Fale Fale Peça 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 Fale Fale Clame Ore Busque Peça 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 Olha Olha para essa pessoa Que está do seu lado E diga Encha esse cálice de oração Diga para ela Diga Cristiano Para ela Diga Encha esse cálice De oração Porque esse cálice vai subir lá para o trono de Deus Porque foi falado em Apocalipse 5 A respeito da oração dos santos em um cálice de ouro com incenso Aroma agradável Só quem é pico de gostão Tire o pé do chão para adorar Eu vou entrar com providência Eliana Eu vou entrar com providência Júnior Eu vou entrar com providência Willough Eu vou entrar com providência Felipe Eu vou entrar com providência Maria Wendel Eu vou entrar com providência Alexandre Felipe O diabo pensou que você ia tentar fazer do seu jeito Satanás pensou que você ia brigar Sair na mão Sair na bala Satanás pensou que você ia xingar Perder a razão Mas olha você de joelho no chão Olha o jejum e a oração subindo Olha a glória descendo Olha a resposta chegando Olha o milagre acontecendo Olha o fazer na roda geral Olha o fazer na roda geral Olha o fazer na roda geral Quem veio aqui hoje receber milagre Quem veio hoje aqui orar ao Deus Pai Em nome do Deus Filho Ali a Nigel Vácia Olha para esse irmão que está do seu lado Diga você ora ao Pai Em nome do Filho Diga pelo Espírito Santo Você abre a boca E a oração e a oração sobe E a resposta chega O livro de Daniel Daniel orava por Jerusalém E a Bíblia diz que Deus manda a resposta para Daniel E Daniel Oh precioso Daniel Oh meu filho precioso Desde que te aplicaste em oração Desde que apliquei Desde o primeiro dia que tu aplicaste em oração Meu filho Eu tinha mandado resposta para você Diz o Senhor O príncipe da Pérsia tentou reter Aleluia Aleluia Mas eu Senhor Enfiei Miguel E eu digo que o que é para Jerusalém O que é para Daniel O que é para crente fiel Não tem satanás e inveja A palavra contrária Feitiçaria Nem macumbaria Que tem jeito Quem está começando a entender Vai adorando Jesus aí Vai adorando Jesus aí Vai dizendo já deu certo Está ligado na terra e no céu Já deu foi certo Segundo reis capítulo 20 Abre a Bíblia aí Abre a Bíblia Aqui não tem negócio de rezadeira não Que tem oração Que tem Bíblia Tem palavra Tem fé Segundo reis 20 O que é que diz aí Versículo 1 2 3 Opa Cadê meu filho Naqueles dias O que foi que aconteceu com Ezequias Desceu Adoeceu De uma enfermidade mortal Veio ter com ele o profeta Isaías Filho de Amós Ele disse Assim diz o Senhor Pula em ordem A tua casa Porque morrerás E não viverás Então Ezequias Pegou uma depressão Entregou os pontos E morreu Não Então Virou Ezequias O rosto Para a parede E orou Ao Senhor Dizendo Lembra-te Você sabe quem usa essa palavra Essa mesma palavra aqui Nemias Lembra-te de mim Ó Deus Lembra-te Lembra-te Senhor Peço-te Que andei De antes De ti Com fidelidade Está enchendo o cálice Senhor Com interesse De coração Está enchendo o cálice E fiz O que é reto Aos teus olhos Está enchendo o cálice E chorou Muitíssimo Desbordou Passou da medida Olha para esse crente Pentecostal Que está do teu lado Diga Você ora Você fala para Deus Como tem vivido Diga Mas quando você Começa a chorar O cálice Começa a transbordar Deus se levanta Do trono Manda o profeta De volta E diz Tu vai viver A palavra Que eu trago Para você Hoje É de vida A palavra Que eu trago Para você Hoje É que o Senhor É que o Senhor É contigo E quando Deus age Ninguém impede O que eu venho Falar para você Mantém crédito Nessa taça cheia Mantém crédito Mantém oração Mantém oração em dia Mantém os pedidos em dia Mantém a retidão em dia Mantém a intercessão em dia Mantém a campanha em dia O bagaixa O pecado O pego De um vada Cachofa Nalho Jesus está curando gente agora Senhor Jesus está entrando Com providência Na vida do teu filho Da tua filha Deus está visitando O teu marido Tuas finanças Tua saúde A saúde de quem tu ama Rubi na sova Eu vou abrir portas Eu vou entrar com providência Eu vou fazer um riboliço Acontecer Para saberem que só eu Sou o Senhor Na tua vida Não se envergonha de mim Ora lá naquele lugar Não se envergonha de mim Ergue o altar naquele lugar Não se envergonha de mim Glorifica meu nome lá Eu vou abrir um parêntese Para entrar aqui no segundo tópico Da mensagem Eu tenho que falar Porque está dentro do contexto Abra a sua Bíblia Em Gênesis 15 O versículo é o 16 Eu comecei no final Eu vou para o começo agora Nós começamos lá no Apocalipse Nós vamos agora lá para o Gênesis É porque eu tinha que abrir um parêntese Para dizer o que Deus vai fazer Com os teus inimigos Eu tinha que abrir um parêntese Aqui para você Não ficar pensando Que vai ficar barato Gênesis 15 Versículo 16 A Bíblia diz assim Na quarta geração Tornarão para aqui Porque não se encheu ainda A medida da iniquidade A medida da iniquidade dos amorreiros Mais de 400 anos A quarta geração Na quarta geração Tornarão aqui Por quê? Ele não precisa explicar Mas ele explica Porque não se encheu ainda A medida da iniquidade Dos amorreiros Tem hora que Deus vai dizer assim Basta E quando Deus disser basta Segundo o topo Agora eu estou falando Da medida da iniquidade Ok? A pessoa mente Trama Engana Apronta Faz, faz, faz Aí você diz Senhor Meu Deus Deus Enquanto que eu não abato ele Eu trato com a tua paciência Enquanto que eu não julgo Essa criatura Eu estou trabalhando na tua fé Mas deixa eu falar uma coisa Para ti Tem uma hora Que a medida da iniquidade Vai Transbordar E na hora que transbordar Eu vou abater Sabe por que Deus vai abater? Porque tem você orando Tem você gemendo Tem você suplicando Tem você clamando Tem você resistindo Tem você perseverando Tem você suportando E quantas vezes Tu já me perguntaste Igual Abacuque Senhor E os ímpios Vão continuar prosperando E eu não já falei Para Abacuque Eu não falo para ti Hoje mulher O justo vai viver da fé A fé faz você esperar Eu te recompensar E ao mesmo tempo Que eu estou Esperando o momento Para te recompensar É o mesmo tempo Que a iniquidade Do teu inimigo Está passando da medida Para eu poder abater um E exaltar o outro Abater um E exaltar o outro Abater um E exaltar o outro É chegado o tempo Deus está dizendo É por esses dias Que eu abato aquele inico Eu abato aquele inico E eu te exalto E eu te levanto E eu te respaldo E eu honro a tua fé E eu digo E deixo certo Eu recebo Cada oração Cada hino Cada campanha Que você faz Tem hora que você fica Se segurando É ou não é? Quero saber Se é só comigo Ou você se segura também Sim, Senhor Lá em Zé Havácia Aí Deus coloca assim A mão no teu coração E fala assim Para Deixa Deixa Ainda não passou Ainda não passou da medida Mas na hora que passa Eu abato lá E eu exalto aqui Eu dou fim lá E eu estardo aqui Comigado Que namacate Que namacava Que namacassou O picanto Que naia Tem gente que não mora Porque não crê Tem gente que não faz campanha Porque não crê Tem gente que não espera Porque não crê Mas eu estou diante De milhares de pessoas Que oram Crê Espera Acredita Confia E o pai está dizendo Está passando da medida Cornelio Eu vou fazer o milagre Acontecer Terceiro topo Para terminar Vai ser resolvido No altar Coloca aí Vai ser resolvido No altar O que você está fazendo Você está acabando Com Israel Elias Elias disse Eu? É você Acabe Chama aqueles covardes Que comem na mesa Da tua mulher Os profetas de Baal Junto com os de Azera São centenas Vamos para o Monte Carmelo E no Monte Carmelo Vai ser erguido o altar E o Deus Verdadeiro Vai responder Faz o sacrifício De vocês aí Feiticeiros Quem são os macumbeiros Que ainda estão renovando Trabalho aí Contra a gente Vai Renova de novo Renova Estão renovando Eu sei que estão renovando Renova macumbeiro Renova teu trabalho aí Que eu vou renovar Minha oferta Ao Deus Altíssimo Aqui Renova teu trabalho aí Pega tua galinha preta Vai Derrama o sangue do animal Vai Vai Mete as caras Vem de lá pra cá Pra tu ver Nesse altar tem fogo Nesse altar tem bíblia Nesse altar não tem invenção Esse altar serve ao Deus da criação O altar vai responder O altar vai responder O altar vai responder Senhor Eu entrego no teu altar Oh Senhor Oh Deus de Israel Oh Deus do fogo Deus do vento Deus da glória Deus que faz descer a sepultura Subir dela Deus que fere Deus que saura Senhor Chegou a hora da decisão Para esse crente Chegou a hora do vamos ver Senhor Está aí a tua filha Está aí o teu filho Dizendo Deus Diz a ela Responde Deus faz o milagre Deus Perdoa Jesus Perdoa Jesus Perdoa as vezes que eu errei E este povo errou Perdoa Jesus As vezes que negligenciamos Perdoa Jesus Mas eu te peço Pelo poder do teu sangue Que verteu na cruz do calvário Pelo poder da fé em teu nome Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo de Deus Vem de encontro agora Esta pessoa preciosa Que está em busca da cura Do milagre Da intervenção divina Daquela causa da justiça Da decisão Oh Deus Faz a roda girar Jesus Faz a roda girar Senhor Limar Limar Mimaueca Nuba Naito O virgo Micaetu Icaval Arguedic Miagara Gaueba Como inimigo Tem sido covarde Ele tem tentado Trabalhar No desentendimento Na confusão Na facção Na intriga Na falta De sabedoria Como inimigo Tem agido De forma covarde Ele tem tentado Fazer a tua filha Desistir O teu servo Desistir Nós Nessa noite Senhor Da glória Eu te peço Olha para esta catedral Em Fortaleza Olha para este povo Que veio te adorar Nessa noite Senhor Deus Eu vou pedir Senhor Em nome do teu filho Amado Do Senhor Jesus Por cada um deles Apresenta a tua causa No altar E agora o crente Diga a ele o que tu quer Faça o pedido Faça Peça 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 Está aí o pedido dele Senhor Está aí o pedido Dessa criança Desse adolescente Desse jovem Desse adulto Desse ancião Está aí o pedido Dela Jesus Eu te peço Meu Deus E meu Pai Agora ao tocar O chofar Que o Senhor Desça uma glória Neste santuário Tão grande Deus Que a enfermidade Vai ser colocada Para fora O mal Vai desaparecer Os demônios Não vão suportar E os milagres Irão acontecer Eu digo Um Eu não vim aqui Para inventar Dois Eu não vim aqui Para emocionar Três Eu vim aqui Para pregar Palavra E onde tiver Alguém Que recebeu fé Através Dessa palavra Ao toque Do chofar Você vai receber Tanto poder De Deus Tanto poder De Deus Olha aí E onde tiver Do alto da cabeça até a planta dos pés Recebam a unção sobrenatural Agora comece a orar em línguas Comece a pisar na cabeça da serpente Bata com as mãos, bata com os pés Recebe poder, poder, poder pentecostal Olha o céu se abrindo Olha a glória descendo Olha o milagre acontecendo Olha o mal desaparecendo Eu fiz e vou fazer de novo Eu vou abrir porta Eu vou te colocar dentro Eu vou dar acesso Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Ouve o mal Queima Queima o mal Queima a enfermidade Queima a dor Arranca o ódio Coloca agora a alegria A paz A felicidade Recebe o teu milagre Levante as mãos para os céus e repita Diga Diga Agradecendo Diga Eu já vou Agradecer Agradecer Você vai Você vai sair do seu lugar agora e vai abraçar pelo menos 12 crentes E vai dizer assim Quando passa da medida e transborda Olha para ele e diz Quando passa da medida e transborda Diga no seu caso São suas orações No seu caso São suas benfeitorias É a sua fidelidade É a sua perseverança Deus está mandando um anjo para resolver essa causa Diga no seu caso Amém Amém Amém